E em relação aos feats, mano, a gente vai ter que falar desse feat também do Matuê, que foi uma parada que ficou movimentando a cena, quando lançou todo mundo foi uma parada mais aguardada. Mano, eu vou falar a verdade aqui, eu gosto do Matuê, ele é parceiro, mas o que eu dava de risada do Rafa, viado? Nossa, ah, dele tô mutuando com o Matuê, puta que pariu, viado. Essa época com o bagulho ficou louco, porque, mano... Não, mas você vê que é uma parada. Nossa, era um entretenimento muito bom. Era um entretenimento, mano. Tipo assim, mano, eu falei, Matuê, ele na época realmente, eu acho que, não sei se ele não mostrava, cadê seu carro, mano, pariu. Do nada ele postou um vídeo, logo, ele só postava aqui, ó, na Ferrari Vina. Nossa, mano, me passei. Mas assim... Você ficava assim, em casa, tipo, caralho... Não, não, não tinha muito esse sentimento, porque também trazia uma resposta pra nós, né? Mano, umas curtidas, uns pessoal seguindo e pá, entendeu? Mas risada, no mínimo, rolava. Sim, sim. Mas como que foi esse feat? Você que deu um salve nele. Como que foi? Porque eu vi uma vez, você falou aí... É, você, tipo, vamos fazer então um som, que era... Você sugeriu você na E-SAL, né? Que você fazia um remix da E-SAL, que essa música também eu acho, essa música é incrível. É uma bagulha de criminalidade do Nordeste, né? Eu acho que era 666777 que eu sugeri pra ele. Foi? É, porque 777, 666... Eu não sei, falei bosta, então. Mas aí eu vi que você tinha sugerido... Aí foi daí que começou essas ideias? Então, de um pouco antes, eu queria mostrar pro meu público que, assim, que eu não tinha uma rivalidade com o cara, entendeu? Como é que foi pra vocês pôr as ideias no chão? Tipo, mano, mas não é brigado, vamos... Tá ligado, aí... Foi... Partiu de... Acho que partiu de mim, porque eu não queria ter uma rivalidade, tá ligado? Até porque não dá pra ter rivalidade, mano. O moleque tá no top, né, mano? Faz os maiores shows, tudo. Então eu fui... Bom, se eu ficar com o treta com esse cara, eu vou sair um pouco humilhado, eu acho. Tipo assim, saca, mano. Não, tô de coração mesmo, foi isso que aconteceu. Falei, ah, melhor deixar isso pra lá, mano. Talvez ele tenha vencido. Faz parte da vida, tá ligado? É normal. Matheus, desculpa aí, bro. Você tem carro mesmo? Você é rico mesmo? Não, resumindo, foi meio esse o papo. Eu não tenho rivalidade. Até porque, mano, eu sou muito feliz com a minha carreira, mano. Com o nível que eu tô e com o nível que eu vou chegar ainda, entendeu, mano? Eu curto fazer um show num clube, fazer festival. É muito louco também, mas, pô, num rolezinho, um clube, assim, é um bagulho... Todo mundo próximo é muito foda, entendeu, mano? Aliás, fiz um show em Porto Alegre semana passada, foi foda. Na próxima semana, no dia 25 de março, eu vou estar em BH, no Happy Game Festival, o show do seu mano Rafa Moreira, a.k.a. Beast Rap, vai ser a partir das duas da tarde. Então, se você for de MG, encosta, mano. Tá ligado? E aí, você... E aí, eu fui... Ele foi um moleque da hora, não é, que você foi trocar ideia com ele? Tipo, ele... Foi, mano. Ele é da hora, mano. Ele é muito da hora, mano. Ele é boa, ó a vida do moleque. Como ele vai ser zoado. Não curto. É, mano, o Matuê, pra quem não sabe, no pessoal, ele é muito gente boa. Calmo, né? Muito calmo. Boa, gente boa. Mano, ele tá sempre, ó... Ele tá sempre assim, ó... Não, me tiquei, tá tudo certo, não, tá tudo certo. Isso mesmo. Desse jeito. Aí, fui, troquei um papo com ele, aí ele me explicou, ele... Pô, mano, o projeto do Almão acabou, mas... Vamos ver se nós fazemos uma parada assim. E, graças a Deus, mano, eu tenho um pessoal que movimenta muito a internet com o meu nome, né, mano? Eu não gosto de falar meus fãs. Antes eu ficava nessa brisa porque eu não tinha fã e eu falava, meus fãs reais e tal. Justamente pra chamar atenção. Só que hoje que eu tenho fãs, eu já mal consigo falar essa palavra, meus fãs e tal, né, mano? Porque é um... Você fica meio assim. E a molecada começou a movimentar na internet, mano. Pô, Rafa e Matuê, Rafa, tinha que sair, não sei o quê. Blá, 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 Rafa e Matuê. Aí chegou um dia que até ele, ele, não, mano. Pô, vamos fazer e tal. A gente trocava uns tweets ali, pá, a molecada ficava animada. Aí ele encostou no estúdio, demorou um pouco pra gente concluir a faixa. Mas saiu, tá no álbum aí, Beleza Exótica. Ele é monstro no estúdio também. Uma pessoa musical. Porque tem gente que às vezes até é artista, mas o cara não é musical. Não que isso, sei lá... Mas ele tem... Tem cara que mesmo sem ser musical, estoura e merece. Porque eu não sei explicar, sabe? Mas é como se... Eu entendi o que você quis dizer. Mas ele é realmente musical, tá ligado? Ele escuta o bagulho, cria a melodia, grava assim. Foi um bagulho, mano, suave no rápido aqui, ó. Eu gravava dois versos, ele gravava dois. A música é assim, né, alternando e pá. Foi numa sessão que vocês mataram esse som? Ficou com oito versos faltando. Ficou com oito versos faltando. Ele ficou de regravar depois, ou então eu de completar, tá ligado? E aí foi onde aconteceu. E ele colou em Guarulhos, achei chave isso. Em São Paulo, nós estrombamos em São Paulo. Ele postou, ele postou, é, tô na cidade do homem, tô em Guarulhos, pá. Tô indo pra Guarulhos estrombar o Rafa, um bagulho assim. É, pensei que ele tinha ido. Eu até falei, ô, mano, costa aqui, não já vamos estrombar. Eu ia levar ele na favela e o bichão ia ficar como? Cara, mas esse som pra comunidade, mano, aqui no Brasil, né, do trap, foi tipo assim, porra, a galera tava ansiosa, esperando muito. E quando lançou, ficou aquele hype. Você tava muito ansioso pra esse álbum, muito ansioso pra essa música. Tipo, movimentou muito, cara, foi muito legal. E eu vejo os comentários, né, galera? Nossa, esse é o momento mais aguardado do trap, os dois caras juntos, que não sei o quê. Porque isso, isso, como que foi pra, como que tá sendo pra você ver isso, cara? As pessoas tratando o seu trabalho assim? Mano, mó satisfação, mano. Eu sonhei com isso há muito tempo. Eu achei até que não era possível, né, mano? Como eu falei com vocês, achava que ser o cantor, ser o MC nunca ia dar certo. Então, pô, é gratificante. Eu acredito que seja até um presente de Deus, mano. Com certeza. Muita ansiedade me deu antes de lançar. No BC Ref Album também, meu álbum de 2020. Puta, me bateu uma ansiedade que antes de lançar, eu briguei com todo mundo. Briguei com o produtor, briguei com a Tayhara em casa. O bagulho ficou louco. Porque você... A mim não, né, irmão? Eu tô acostumado a sempre lançar todo mês, single, single. Aí você para dois, três meses, mano. Eu começo a ficar doido, mano. Não, preciso aparecer, senão eu vou sumir, pá. E vou ficar pobre de novo. Eu já sou pobre, enfim. Não sou pobre mais. Amém. Errei. Errei. Mas me deu uma ansiedade monstra, pai. Uma ansiedade monstra. E agora que eu tô começando a ver se a rapaziada curtiu mesmo o álbum ou não, tá ligado? Já tá sentindo as respostas no show, das paradas. Sim, mano. Graças a Deus. A gente fez áudio. No dia da audição, o álbum lançou pra streaming na meia-noite. A audição foi tipo sete da noite, assim. Pô, a rapaziada tava cantando as músicas. Foi mó barato louco, mano. Que foda. E agora que eu tô começando a ver se a rapaziada curtiu mesmo.